Salve, salve literários! Aqui é o Renato Olíria com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, deixe seu like no show, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho, porque assim, toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você, certo? Mas às vezes o YouTube esquece de avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora, quando você for ativar o sininho, existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona a opção de avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar seu like, que aí o YouTube vai entender e sempre vai avisar pra avisar. Já falei isso, né? Tô ficando louco. Recadinho, ventilador ligado, calor de cima, então só assim pra conseguir gravar vídeos aqui diante de vocês. Tá acabando minha voz. Pessoal, outro recadinho, o YouTube está desinscrevendo pessoas do canal, então... Verifica se o sininho tá ativado, se você está inscrito e se você tá deixando o like, tá? Porque o YouTube tá louco, tá louco. O YouTube é louco, galera. É, ó, pensa numa loucura. Esse é o YouTube. Bem, outro recado. Existem pessoas aqui que assistem os vídeos do canal e não está inscrito. Toma vergonha no meio da tua cara. E se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Aceita. Outro recadinho, o canal Escritas Ecléticos agora está com uma parceria com a Marco Editorial. Uma editora de livros tanto físicos como digitais de diversos gêneros. Utilizando agora o meu cupom Ecléticos10, tudo maiúsculo, sem acento, não é? Você consegue 10% de desconto em qualquer livro, seja ele físico, seja ele digital, ou seja, qual for o gênero, certo? Eu vou deixar o cupom no site da editora aqui na descrição. Assim que acabar o vídeo, você corre lá e utiliza o meu cupom, adquire seu livro conseguindo 10% de desconto. Belezinha? 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 Pessoal, hoje eu vim falar de faculdade na quarentena. Falar mais um vídeo do Fora da Literatura Express. Mas como assim, Renato? Faculdade? Uma coisa... Primeiro, gente, por conta da pandemia, está tudo virando EAD, tudo à distância, né? Mas eu não vim falar só disso, né? Ah, Renato, você sempre faz vídeo com cientificação. Mas para eu não falar aquilo, fala o que eu falo, faço o que eu falo, mas eu faço o que eu faço? Eu sou daquele, faça o que eu faço, faça o que eu falo e faça o que eu faço. Por isso que eu vou começar a fazer minha faculdade. Faculdade, gente, Engenharia de Software. Galera, eu vou ser engenheiro, vocês têm noção disso? Vocês têm noção de engenharia de software. Galera, é a área da tecnologia. Eu amo tecnologia. Eu amo tecnologia. Então, eu vim compartilhar isso com vocês, porque agora o meu tempo vai ficar mais escasso. Eu vou voltar a sonhar, desde a época que eu fiz hits, eu não sonhava com chips e números correndo atrás de mim, com uma faca tentando me matar. Vou voltar a sonhar e vou voltar a ter pensado. Mas, galera, o que eu quero dizer, galera, se você, as faculdades EADs, tem gente que não gosta, mas tem gente que está sendo obrigada, se quiser, a estudar, né? Não vou entrar nesse mérito. Lembre-se sempre, quando você for fazer faculdade, seja EAD, seja semipresencial, seja presencial, quem faz a faculdade é você. Você que faz faculdade, não a faculdade que faz você. Então, se você se dedicar, se você realmente se esforçar, você vai ser um bom profissional, independente se for EAD, se for semipresencial ou se for presencial. Beleza, pessoal? Então, eu vim compartilhar essa alegria com vocês. Eu vou começar a fazer faculdade esse ano, já estou assistindo algumas aulas. Mas, estamos em janeiro. As aulas oficiais começam em dezembro. As aulas oficiais vão começar em fevereiro. Mas, já está tendo aulas conceituais. Não vou falar a faculdade que eu estou fazendo também, tá? Não venha ao caso. Mas, gente, é o seguinte. Vamos estudar. Estudar é conhecimento. Conhecimento é uma coisa que nunca vão tirar de nós. Beleza? Então, se você tiver condições... Tem muitos amigos meus, gente, que não estão nem aí para fazer faculdade. Isso me interesse tanto, porque são pessoas extremamente excepcionais. Que, se fizesse faculdade, iam ficar mais excepcionais ainda. Mais extraordinárias. Entendeu? Tem uma moça que é dona do próprio negócio. Imagina essa moça com uma faculdade de administração, com mestrado. Entendeu? Tem um rapaz que ele trabalha com os pais dele. Imagina ele em uma faculdade. São duas pessoas assim que me vêm na mente que... Mas, fazer o quê, né? Vamos tentar ser o exemplo. Meu mestre faz faculdade. Olha, gente. Meu mestre. Cara que... Então, vamos estudar. Vamos correr atrás. Beleza? Belezinha? 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 E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Os vídeos estão sendo curtos, porque eu estou tendo tempo mais escasso ainda, né? Tenho que estudar ainda hoje, né? As aulas conceituais. Então, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lira. E esse foi mais um vídeo do canal Escreteiros Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.